Fala rapaziada, aqui é o Francisco Game e hoje galera eu trago mais um lançamento de mod aqui para vocês, beleza? Que no caso o mod de hoje é esses dois mod aí ó, que um é Comil, Comil alguma coisa, deixa eu ver, tá aqui em cima Comil Svelto 2000 e Torino 199 Volvo P10M EDC 6x2 Os dois galera é 6x2 aí ó, muito top, acabou de lançar se eu não tô enganado O download vai estar aí na descrição pelo Mediafire, beleza? Pelo aqui, pelo Facebook na real Que é a página do cara se eu não tô enganado E os créditos da thumb usada e das fotos da thumb usada vai estar aí na descrição também, beleza? E vamos estar lendo aqui Se não abrir, é dimensiona as texturas, crédito comil Svelto Então galera, o mod foi, deixa eu ver, conversão inicial Carlos Reis, aqui os créditos Conversão final Henrique, Eric Henrique E é isso galera, esses dois aqui ó, se eu não tô enganado É os únicos que tá aqui E a página do EHC.ADD11 Aí sim né, esses dois mod aí muito top que lançou, beleza? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, download na descrição E crédito da thumb aí também, beleza? Então é isso aí, valeu, valeu a todo mundo que assistiu e baixem o mod, fui!